Olá, obrigada por assistir. Se gostar deste vídeo, agradecemos que subscreva o canal. Basta clicar em subscrever, em baixo à direita. Os nossos agradecimentos. Vamos então à notícia que é uma autêntica surpresa. O improvável parece estar prestes a acontecer. A notícia é avançada hoje pelo website da revista Flash e causou o maior espanto. A reconciliação entre Tony Carreira e Fernando Antunes parece estar à vista. Aliás, a página do site da Flash adianta muito mais do que isso. Fala mesmo na forte possibilidade de voltarem brevemente a viver juntos. Notícia que é, há que dizê-lo, inesperada para muitos, se não mesmo para a maioria dos admiradores do cantor. A relação apanhou todos desprevenidos e lançou de novo as luzes sobre o casal, que, como se sabe, viu a sua vida virada do avesso com a morte da sua filha Sara, de apenas 21 anos, num acidente de trânsito em Santarém, Portugal. Há uma coisa que nós sabemos. A maioria dos fãs deseja a reconciliação do casal. Exatamente porque não sabemos. O que sabemos é que assim o é. Por que é que sabemos isso? Pelos comentários que as pessoas deixam nos vídeos deste canal. Nós lemos todos os comentários e já há meses que este tema vem sendo referido em centenas de comentários. A conversa dos admiradores é sempre a mesma. Tony volta para Fernanda. Por que razão os admiradores e admiradoras de Tony Carreira desejam a reconciliação do casal? Será que não gostam da atual namorada de Tony? Será que têm um carinho especial por Fernanda? Isso não é muito claro. E, na verdade, as pessoas também não se abrem muito sobre isso. Agora, o que se sabe, através dos próximos de Tony, é relatado também pela Flash. É que Fernanda Antunes tem sido o refúgio e o apoio do ex-marido durante estes quatro terríveis meses. É que o contrário também é verdade. Nas horas mais difíceis de Fernanda, o pai dos seus filhos tem sido o seu conforto. Os dois começaram por encontrar-se nas visitas ao cemitério. Depois passaram a partilhar algum tempo juntos, a fumar, a conversar e, certamente, a recordar em momentos que passaram juntos. As conversas são, como se sabe, a primeira forma de aproximação. Aquilo que mais une as pessoas. Além de que, neste caso, o ex-casal precisa mais do que isso. Precisa apoiar-se um ao outro. Ao mesmo tempo que tem tido lugar a reaproximação de Fernanda, é cada vez mais evidente o distanciamento da atual namorada, Ângela Rocha. A Ângela trabalha, como se sabe, na empresa de Tony, a Regi Concerto, onde ocupa um cargo importante e, portanto, todos os colaboradores da empresa já tinham anotado o afastamento dos dois. Isso sim não é novo. Já aqui tínhamos dado conta que há várias semanas que Tony e Ângela não almoçam juntos, não vão juntos para o trabalho e que nunca mais ninguém viu nenhuma manifestação pública de carinho entre os dois. Isso era sabido. O que não se sabia era que, por detrás desta estranha forma dos dois se relacionarem, estivesse a possível reaproximação a Fernanda. Mas é isso mesmo que a Flasca adianta hoje, citando a revista TV Mais. Começaram por se encontrar nas visitas ao cemitério e daí começaram a passar cada vez mais tempo juntos, confortando-se por vezes chorando a maior parte do tempo, tentando animar-se mutuamente e arranjar formas e forças para seguir em frente. Há que reconhecer que uma tragédia tão inesperada como esta que aconteceu a este casal pode levar as pessoas envolvidas à depressão total. Houve uma altura em que se receou que isso pudesse estar a acontecer com Tony. Os amigos mais chegados relataram que nada lhe parecia endreçar, deixou crescer a barba e respondia com alguma frequência que tinha morrido também no dia em que Sara morreu. Uma coisa é certa, o que não faltam são problemas em casa de Tony Carreira. É o ludo de Sara, é a profunda tristeza dos filhos e agora a situação de Ângela Rocha, que fica assim numa situação insustentável. A aproximação de Tony e Fernanda cria mais um problema ao cantor, que também é empresário e tem Ângela a trabalhar na empresa. Já imaginaram a situação em que ela está? Não só deixou o emprego para trabalhar com Tony, como agora, a ser verdade o que conta a TV+, ficou sem namorado, sem emprego e a assistir à sua relação amorosa a desfazer-se em direto nas revistas e nas redes sociais. Isto é certamente mais um problema, ainda que de menor dimensão, mas mais uma preocupação em cima do já fragilizado Tony. Tony e Fernanda Antunes separaram-se em 2014, mas só quatro anos depois oficializaram a separação. Fernanda Antunes ficou então a viver num luxuoso apartamento nas Amoreiras com Sara. A separação durou quatro anos porque havia muito património para dividir e foi necessário tempo para negociarem os seus interesses. Para além do património que tinham em comum, Fernanda era também sócia da empresa Regi Concerto, empresa que a revista Forbes avaliou em 7 milhões de euros. Foi por esta altura que Tony oficializou a sua relação com Ângela Rocha quase 20 anos mais nova. A então nova namorada de Tony, que era assistente de bordo, veio trabalhar para a empresa de Tony, onde, aliás, ainda hoje trabalha. No entanto, esta reaproximação ou mesmo reconciliação com a ex-mulher deixará certamente Ângela numa posição bastante vulnerável. Talvez ela não tenha contado com a possibilidade de Tony voltar para a ex-mulher, mas tudo indica que é isso que está a acontecer. A todos os envolvidos desejamos a melhor sorte. A todos os envolvidos desejamos a melhorar a sua relação com a ex-mulher. A todos os envolvidos desejamos a melhorar a sua relação com a ex-mulher. A todos os envolvidos desejamos a melhorar a sua relação com a ex-mulher. Legenda Adriana Zanotto